Olá, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre um item que está na bolsa e na carteira de muitos advogados, mas não na minha. Vamos falar sobre cartão de visita e por que eu deixei de utilizar o meu cartão de visita. Para você que é jovem e sequer sabe o que é um cartão de visita, são pequenos papéis mais ou menos desse tamanho que de um lado quase sempre de forma muito elegante está a logo do seu escritório, a logo da sua marca e na parte de trás tem os dados de contato. Por exemplo, Mariana Gonçalves, telefone, e-mail, endereço do escritório, telefone fixo do escritório, advogada, número da minha ordem, informações importantes e de contato. E o cartão de visita é algo historicamente muito utilizado por diversos profissionais e também pelos advogados. Eu não vou falar principalmente porque não tenho conhecimento da utilização de cartão de visita por outras profissões. Sei que muitas profissões tem, mas não sei o quão é relevante. Eu sei que na advocacia o cartão de visita é quase que um marco pós-graduação. Depois que você termina a graduação, você passa na ordem e enfim, você vai lá na sede, faz o seu juramento e recebe o seu número de ordem, é praticamente a primeira coisa que os advogados fazem. Ligar para uma gráfica ou entrar no site de uma gráfica e falar, faz o meu cartão de visita. E obviamente que comigo não foi diferente. Eu também tinha essa vontade. Parece que quando eu tivesse ali um cartão de visita com o meu nome, com o meu número da ordem, aí sim eu era advogada. Quase que mais importante do que o meu nome na lista dos aprovados do exame da ordem. Mas o que acontece? Fiz o meu cartão e obviamente quanto mais cartões você faz, mais barato fica, né? Então você geralmente faz ali 100, 500 ou até mil cartões. Se eu não me engano, eu fiz 100 cartões logo no começo, porque apesar de mil ser mais barato por unidade, dava um valor que eu não estava podendo investir naquele momento. Fiz ali 100 cartões de visita que sequer utilizei 50. O que acontece aqui hoje em dia? Percebe só. Se eu sou uma arquiteta e te entrego um cartão de visita, te conheço aí numa fila de supermercado ou até mesmo num evento e a gente se esbarra e eu falo da minha profissão, você fala da sua profissão e aí a gente está aqui supondo que eu sou arquiteta. E aí eu pego o meu cartão de visita e te falo, olha aqui, pega o meu cartão de visita. Aqui tem os meus contatos, caso você precise aí alguma coisa, fiquei sabendo que você vai abrir um escritório de advocacia, eu posso te auxiliar nisso, toma aqui o meu cartão. E aí você demora uns 5, 6 meses para de fato precisar de um serviço de arquiteta ou até mais. E aí sinceramente, quando você chega nesse momento, você vai procurar o cartão que eu te entreguei, você lembra onde está o cartão que eu te entreguei, você por acaso arquiva os cartões de visita que você recebe, porque sinceramente eu nunca sei onde é que esses cartões de visita ficam. Um pouco fica embaixo da gaveta da televisão, um pouco fica na minha gaveta do escritório. O fato é que quando eu preciso de algum serviço, eu vou para onde? Eu vou para o Google. Então é mais importante a pessoa se preocupar com o quão bem ranqueada ela está no Google, para que quando eu vá à procura dela no Google, eu a encontre, do que com a beleza do próprio cartão de visita dela. Então percebe só, é muito importante que a gente perceba como que as pessoas hoje em dia se comportam. Antigamente, recordo que o meu avô, por exemplo, ele comprava na papelaria uma pasta, se vendia isso, gente. Você que é jovem, você não sabe o que é isso. Mas vendia-se uma pasta em que você enfiava os cartõezinhos de visita que você recebia. E aí você poderia organizar por área ou por ordem alfabética todos os cartões de visita que você recebia. Eu nunca tive uma pasta dessa. E hoje em dia, eu acredito que a papelaria nem deva vender esse tipo de produto. Então, o que isso faz a gente entender? Que as pessoas estão procurando profissionais de outra forma. E que talvez o cartão de visita não seja tão importante. É claro, não vou julgar quem tem cartão de visita. Mas hoje eu encontrei métodos mais eficientes para que, de fato, aquele contato que eu estou passando ele seja realmente um contato importante. Ele seja um contato eficiente. Porque a entrega do meu cartão de visita faz com que a pessoa leve o meu contato e que talvez ela nunca me procure. Agora, quando a gente faz de uma forma mais inteligente e a gente troca contatos, e aí eu não estou falando você me dá o seu cartão e eu recebo o seu cartão. Então, quando a gente troca contatos, a gente pode, aí sim, converter aquela pessoa num futuro cliente. Mariana, como é que você faz isso? Como é que você faz essa troca? Como é que você mudou? E por que você hoje não usa mais cartões de visita? Porque eu utilizei as diversas ferramentas e tecnologias disponíveis hoje de graça para fazer isso. Então, hoje eu não gasto nem mais com cartão de visita e eu tenho contatos mais efetivos. Vou te dar um exemplo de como você pode imediatamente, sem gastar nada, trocar contatos com pessoas. Você pode, por exemplo, criar um link do seu WhatsApp. Você sabe criar um link do seu WhatsApp? Se você não sabe, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de um post meu, lá no blog Minutos de Direito, falando sobre isso, sobre transformar o seu WhatsApp num link. E aí, quando a pessoa clica naquele link, ela já cai em uma conversa direta com você. Então, você precisa ter um link do seu WhatsApp. E depois, o que você pode utilizar também, que vai facilitar muito, é um QR Code desse link. Ou seja, aqueles quadradinhos, sabe? Com os desenhinhos estranhos. É como se fosse um código de barra quadradinho. Esse QR Code faz com que a pessoa aproxime o celular dela, a câmera do celular dela, nesse desenho. E aí, ele pode estar na tela do seu celular. Esse QR Code vai levar para o link que vai levar para dentro do seu WhatsApp. E naquele momento que ela só aproximou o celular dela do seu celular, vocês já podem trocar um oi, tudo bem, no WhatsApp. Mariana, mas qual a vantagem? Bom, naquele momento que você trocou um oi, tudo bem, no WhatsApp, você pode já encaminhar, ter salvo ali no seu WhatsApp, dados de contato seu, da sua área de atuação, do seu site, do seu Instagram, do seu blog, enfim. Do que você quiser compartilhar com aquela pessoa. E durante a conversa mesmo, você pode entender alguma questão que a pessoa tem ali com você. Por exemplo, se eu sou uma advogada, por exemplo, não, eu sou uma advogada do mercado imobiliário. E a pessoa fala, nossa, eu estou vendo ali, eu tenho um problema com o contrato de locação. e eu falo, nossa, eu tenho um conteúdo, eu já fiz um post lá no meu blog, Mariana Gonçalves, sobre esse assunto. Eu vou te passar ali pelo WhatsApp o link, dá uma lida que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nessa questão. E aí, nesse momento, percebe só, eu entrego o meu contato, eu recebo o contato, eu já sei uma área de interesse daquela pessoa, eu mando um conteúdo, e ali sim, eu criei um laço muito mais sólido com aquela pessoa. Na próxima vez que ela precisar de um advogado do mercado imobiliário, é muito mais tranquilo ela entrar no WhatsApp e buscar pela nossa conversa do que me procurar no Google. Então, eu facilitei esse acesso dessa pessoa até mim, e ela não precisa carregar o meu cartão de visita e não corra o risco de que ela perca esse cartão de visita. Então, hoje, existem várias ferramentas, inclusive, tem muitas empresas aí que elaboram cartões de visita digitais e são bem interessantes, são interativos, você clica e vai para o telefone, clica e vai para o e-mail, enfim, mas também, se você pegar um tutorial aí na internet, é super fácil de fazer esse tipo de cartão, mas você sempre vai precisar realmente que a pessoa tenha esse contato, essa troca, ou seja, pelo WhatsApp, ou se vocês dois têm, por exemplo, iPhone, você pode mandar por AirDrop esse cartão de visita que você tem digital, mas eu, sinceramente, acredito que o mais efetivo é essa conversa pelo WhatsApp, essa mudança. Caso você tenha aí uma certa dificuldade de criar o link para o seu WhatsApp, de criar o QR Code para esse link, você também pode, de uma forma muito tranquila, abrir o seu WhatsApp e falar, não, me passa aqui o teu contato que eu já te mando pelo WhatsApp todos os meus dados. E aí, se a pessoa não se importar, ela vai ali te passar o contato. O que eu entendo é que o QR Code, esses links todos, essa tecnologia que dá um pouco mais de trabalho anterior, né, para você fazer antes desse contato, ele facilita, né, na hora realmente que você precisa, ele é muito rápido. O me passa teu contato é você abrir o seu WhatsApp, abrir ali para criar um novo contato, digitar o nome da pessoa, digitar o telefone da pessoa, e isso pode ficar um pouco entediante ou um pouco desconfortável para os dois, o outro é muito mais rápido e de repente vocês já estão ali numa conversa de WhatsApp trocando informações relevantes para os dois. Então, eu espero de verdade que o vídeo de hoje tenha te apresentado aí um novo jeito de pensar sobre cartão de visita, que eu tenha te dado uma ideia relevante, aproveita esse período que a gente ainda está em isolamento, pelo menos boa parte do Brasil ainda está em isolamento, para estudar, entender um pouquinho mais sobre o cartão digital, sobre QR Code, sobre link de WhatsApp e deixar tudo prontinho para que quando a gente voltar para a nossa rotina, voltar para as ruas, você tenha aí mais uma estratégia de captação de clientes. Espero que vocês tenham gostado, se esse vídeo te ajudou, não esquece, por favor, de dar um curtir aqui embaixo porque é muito importante para o crescimento do canal e para que a gente possa produzir ainda mais conteúdo por aqui para vocês. Tá certo? Até semana que vem, tchau, tchau! E aí E aí E aí